Rafael cedeu o top dos paredões Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Oh minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tem a impressão que do amor que um dia existia entre nós Pois só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A minha paz A minha paz Eu me desespero Transcrição e Legendas Pedro Negri